Cerca de 500 participantes fizeram parte da segunda Night Room de Cianorte, ou seja, corrida noturna do Parque Cinturão Verde. O percurso foi de 5 quilômetros, com saída e chegada na Avenida Minas Gerais. Detalhe que todo o trajeto é margeado pelo Parque Cinturão Verde de Cianorte. Corredores anônimos da capital do vestuário, das cidades vizinhas, dos estados vizinhos e até da Flórida, Estados Unidos. Um sucesso, como afirmou o nosso amigo e professor Vitor Machado, grande organizador do evento. O investimento valeu a pena, não só o investimento, como a dedicação de toda a organização. Cianorte merece eventos como esse. Nós tivemos 600 inscritos, 480, 500 participantes. É o maior evento que já teve em Cianorte, de forma simultânea, todos praticando uma atividade. E a principal proposta da Night Room é exatamente isso, para indivíduos amadores participarem do evento. Então a característica não é trazer grandes atletas profissionais, e sim motivar a população de Cianorte a praticar um evento feito para ela. Mas apesar disso, muita gente de fora vem participar também. Com certeza, porque atrai, né? É um evento bacana, bonito, com bastante estrutura. E isso aconteceu. Nós inovamos esse ano, nós trouxemos um sistema de chip eletrônico. É um sistema que tem poucas corridas, como a São Silvestre em São Paulo. Era a mesma empresa que a gente contratou. E isso deu uma credibilidade muito maior para trazer muitas mais pessoas para o evento. Você falou em questão de participantes, isso acaba estimulando muitas pessoas a praticar atividade física. O mais bacana de estudo é que o ano passado algumas pessoas correram meio mal, se treinaram para esse ano para poder estar bem. E isso motivou as pessoas que se sentem bem, não só pelo resultado, mas por uma questão de saúde. Todos os participantes que completaram a prova receberam medalhas, sendo ainda que os três primeiros de cada categoria também foram premiados com troféus. Como a nossa amiga Viviane, terceira colocada na categoria da prova feminina, de 35 a 39 anos. Muito gostoso, a iluminação está ótima. Essa é uma corrida que incentiva, deveriam todas as pessoas participarem, porque é uma corrida fantástica. A organização, muito bem organizada. E esse é um cartão postal do Cianorte que vale a pena ser mostrado. Com certeza, é um cartão postal do Cianorte. Isso é o que vem de fora, fica deslumbrado. Fica, fica deslumbrado com o cartão postal, com a paisagem, com a organização, realmente. Você frequenta sempre o parque ou só veio para correr mesmo? Não, eu frequento sempre com o incentivo do meu personal, Cláudio. Vale a pena indicar para quem não está fazendo atividade física e que vem para cá. Vale a pena, vale a pena, convido todos, venham participar, venham caminhar todos os dias. Ao todo foram 20 categorias, sendo 10 no masculino e 10 no feminino. Mais uma vez, a prova foi mesmo um sucesso. Realizar a prática desportiva, sentir o frescor da noite e ainda respirar o ar puro desta bela maravilha cianortense, que é a mata cinturão verde que rodeia toda a cidade. Algo que não tem preço, que deixa mesmo todo mundo de bem com a vida. Tchau, tchau.